Oi gente, tô muito animada porque hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de rotina capilar completa usando apenas uma marca e a marca que eu vou usar hoje, eu confesso assim gente, que me deu uma nostalgia porque era uma marca que eu usava muitos anos atrás assim, quando eu ainda nem alisava o cabelo, sabe? época da infância mesmo e eu escolhi uns produtos assim bem legais que eu tô bem curiosa pra testar pra ver se vai dar um resultado legal no meu cabelo, né? Eu escolhi aqueles que mais me chamaram atenção assim na prateleira do mercado então se você é do time que gosta de vídeos assim de rotina capilar completa, já clica aqui no gostei se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e bora lá! Seguinte, gente, eu tenho aqui ó vários produtos, comprei realmente ó a linha completa Na verdade, eu não comprei uma linha completa, assim, no sentido de tipo, ah, todos os produtos são da mesma linha Eu fiz o seguinte, eu peguei o shampoo e o condicionador de uma linha, que daqui a pouco eu vou falar melhor pra vocês e o creme de pentear e a máscara de tratamento são da mesma linha Eu não sei se eles são exatamente da mesma linha, eu não consegui entender, mas eles têm tipo os mesmos ativos, sabe? E quando eu for usar, quando eu for aplicar, eu vou explicando pra vocês melhor, entrando a fundo aí em cada produto e falar também o porquê que eu escolhi cada produto, sabe? Mas antes, né, como de costume, vamos lá mostrar a realidade do cabelo E dessa vez o meu cabelo tá necessitado, ele tá bem esticado, porque eu tava de coque Sabe aquele coque baixo, assim, que eu faço e eu faço torcidinho? Eu tava com esse penteado ontem, e aí acabou que a raiz, então, ó, ficou bem esticada E as pontas também, porque eu tava com o coque mais presinho Gente, e vocês não têm noção do quanto que eu tava ansiosa pra testar esse produto Eu comprei ele já tem um tempo e eu tava, assim, tipo, guardando, sabe? Deixando reservado pra testar com vocês pela primeira vez aqui nesse vídeo Então, realmente, vai ser assim Tô testando aqui junto com vocês e já vou falar de cara o que que eu gostei, o que que eu não gostei Bora, que eu tô animada, tô ansiosa Então, vamos lá, começar lavando o cabelo e usando o shampoo Bora lá Eu começo molhando meu cabelo e desembarassando com escova Aquilo que eu sempre faço, né? Porque se eu já vir com o shampoo direto sem desembarassar o cabelo Eu sinto que isso dá muito nó Então, quem quer evitar os nós de fada, essa é uma boa dica Que eu sempre falo aqui com vocês, porque é algo que eu realmente sempre faço na minha rotina Depois de desembarassar bem o cabelo, é a hora da aplicação do shampoo O shampoo que eu escolhi é esse shampoo humectante O principal componente dele é o óleo de coco E aqui diz que ele não tem sal, não tem parabenos e também não tem petrolatos Mas ele não é um shampoo liberado, viu gente? Ele tem sulfato E uma coisa que eu queria dizer aqui com vocês é o seguinte Eu sei que a BioStrato já tem vários produtos que são liberados, né? Produtos mais novos Mas eu quis muito, muito, muito testar esses produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo Porque eles são produtos mais em conta, tá? E também por causa dessa coisa da nostalgia, né gente? Eu usava esses produtos mais antigos, né? Da BioStrato, esses shampoos aqui que tem esse formato Quem lembra, quem já usou, comenta aqui nos comentários Porque os novos, eles têm uma embalagem diferente Então quando eu vi essa embalagenzinha aqui, ó Eu falei, ai, eu quero muito testar Ai eu fiquei pensando, será que ainda vai dar um resultado legal no meu cabelo? Será que eu ainda vou gostar? Mas futuramente, quem sabe eu possa testar os produtos novos da marca, né? Os shampoos liberados Então continuando, né? O shampoo promete uma hidratação e nutrição profunda Ele é recomendado para cabelos desidratados Não diz nada sobre curvatura, sobre tipo de cabelo Só diz que é recomendado para cabelos desidratados Então eu já falei, ó, isso aqui é pra mim Porque o meu cabelo tem essa tendência ao ressecamento pH 6,0 Promove limpeza suave e age na fibra capilar de dentro pra fora Iniciando o processo de nutrição e hidratação já nesta etapa Fórmula anti-ressecamento e umectante Que limpa e regenera os fios Seguinte, quando eu comecei a colocar o produto aí na palma da minha mão Eu já percebi que era um shampoo bem cremoso, sabe? Ele tem essa textura, assim, mais cremosa Não é daqueles shampoos transparentes Então eu já fiquei na expectativa de ser um shampoo bem hidratante E quando eu comecei a massagear ele no meu couro cabeludo Eu percebi que ele fazia espuma, claro Porque tem sulfato Mas não é aquela espuma, assim, absurda, sabe? É uma espuma ok Então eu já fui imaginando que ele fosse um shampoo mais hidratante mesmo, sabe? E aí, quando eu comecei a enxaguar Eu realmente senti, gente, que o meu cabelo tava limpo, né? A raiz ali, o couro cabeludo tava limpinho Mas eu não senti que o cabelo ficou ressecado Isso daí foi um ponto muito positivo Eu realmente achei que o shampoo no meu cabelo cumpriu aquilo que promete Eu fiquei, assim, bem satisfeita, sabe? Não deixou o cabelo com aquele aspecto espigado, sabe? Eu achei que pra ser um shampoo com sulfato, assim, fez uma limpeza muito gentil no meu cabelo O cabelo realmente ficou bem macio Eu não cheguei a filmar, mas depois eu até consegui desembarassar o cabelo, assim E isso é algo que quando o shampoo resseca o cabelo eu não faço, sabe? Porque corre o risco de quebrar Mas quem já testou aí, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse shampoo Gente, eu não vou conseguir falar pra vocês qual foi o preço dos produtos Porque eu comprei num mercado ou numa farmácia E eu dei uma pesquisada aqui nos preços na internet E, assim, tá muito, muito mais caro do que eu me lembro de ter pagado, sabe? Se eu não me engano, não chegou a 20 reais o shampoo Mas, enfim, cada cidade tem um preço, né? Varia bastante Bora pra hidratação, né, gente? Já vou começar aqui dividindo o meu cabelo E o creme de tratamento que eu escolhi foi esse daqui, de Tutank Ele me chamou muita atenção, gente, realmente pra essa questão da nostalgia Porque eu lembro que a minha mãe fazia muita hidratação no cabelo da gente, né? Meu e da minha irmã E eu lembro da gente usar esses cremes da Bio-Extratos Banho de creme, enfim Tinha outros também que a gente usava Mas eu lembro da gente usar esses da Bio-Extratos também E esse daqui é o de tutano, ceramidas e manteiga de canité Promete força e maciez Diz que é um tratamento pra cabelo ressecado Também não diz sobre curvatura, pra cabelo liso, cacheado, não Proteínas pra hidratar, nutrir e fortalecer o cabelo Enriquecido com manteiga de canité Que protege da ação nociva dos agentes externos Tem ação emoliente Contribuindo para a redução das pontas duplas Em cabelos secos, desvitalizados e envelhecidos Comprei esse potinho de 250 gramas Mas, se não me engano, tem o potão Eu lembro que uns anos atrás tinham os potes maiores Eu acredito que também não é liberado Mas me contem aqui nos comentários Se é liberado ou não Mas é praticamente certeza que não é liberado E aqui diz também o pH da máscara Que é 4,0 Eita, gente, é bem consistente Não consegui tirar aqui do pote Vou pegar a escova aqui pra me ajudar Gente, esse cheiro muito nostálgico Nossa O que eu já consigo perceber É que dá uma desmaiada legal no cabelo Consigo sentir o cabelo bem macio Depois que eu aplico Prontinho, gente Máscara aplicada Máscara não Banho de creme aplicado Agora eu vou colocar a toqueira Vou deixar agir por um tempinho e já volto Voltei Enxaguei a máscara E deixa eu falar pra vocês aí O que eu senti enquanto eu enxaguava Como que ficou o meu cabelo A textura, enfim Enquanto eu enxaguava Eu percebi que realmente é uma máscara Mais voltada pra força Eu senti o meu cabelo muito encorpado Sabe? Tipo, bem reconstruído mesmo Na questão da maciez Eu não pude perceber tanto Quanto eu percebi a força, sabe? E aí eu fiquei imaginando Hum, eu acho que se eu misturasse essa máscara Com óleo de coco Seria um mix perfeito, sabe? Porque eu gosto muito daquela Emoliência que o óleo de coco dá pro cabelo E eu percebi que o tutano dessa máscara Deixou o cabelo bem encorpado Assim, bem regenerado Mas eu senti aquela falta da emoliência Que eu gosto Eu gostei da máscara Mas eu acho que eu turbinaria ela Com alguma coisa mais nutritiva, sabe? Tipo um óleo de coco Um azeite de oliva Algum outro óleo, enfim Sobre o condicionador, né? Assim que eu enxaguei a máscara Eu fui aplicando o condicionador O condicionador é o mesmo da linha do shampoo Nessa linha de coco Zero parabenos Zero petrolatos Ele é liberado para low pool O pH dele é de 3,5 E ele promete hidratação e nutrição profunda Diz também que é pra cabelos desidratados Com alto poder de nutrição Hidratação e regeneração dos fios O condicionador Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não consegui filmar Porque eu lavei o cabelo na ducha ali de fora Então pra filmar fica um pouco mais complicado Ele não tem a mesma consistência da máscara Ele é mais leve, assim Mais fluido O cheiro dele, gente É maravilhoso Tem mais ou menos o mesmo cheiro do shampoo E eu preciso dizer isso pra vocês Que eu fiquei apaixonada pelo cheiro Dessa dupla de shampoo e condicionador No fundinho você sente um cheiro de coco Mas não é aquele cheiro forte, sabe? Eu sinto que não é aquele tipo de condicionador Que parece uma máscara Pelo menos no meu cabelo Não foi esse o efeito que deu Mas mesmo assim Eu acho que é um ótimo condicionador, sabe? Pro dia a dia, assim Que dá aquela hidratação mais voltada Pra manutenção, sabe? E não aquela hidratação tipo power, sabe? Eu acho que essa dupla de shampoo e condicionador Vai ser aquela duplinha que eu vou deixar no banheiro Pra fazer aquela limpeza básica do cabelo, sabe? Eu acho que é uma ótima duplinha aí pro dia a dia Agora, gente Vamos testar esse creme de pentear Que eu tô muito, muito, muito ansiosa Vou já soltar aqui o meu cabelo Tá super macio Aqui, ó Ele tá com mais brilho E o cabelo tá muito, muito encorpado Eu realmente sinto o cabelo mais forte, sabe? E mais macio, assim O creme de pentear que eu escolhi É esse aqui Biotano Umidificador ativador de cachos Aqui diz que ele é um produto inovador Especialmente desenvolvido Pra cuidar do cabelo cacheado e crespo E a composição dele é rica em hidratantes específicos Que retém a umidade natural do fio Deixando o cabelo umidificado Biotano Modela os cachos Reduz o volume E deixa o cabelo macio e brilhante O que que eu espero de um creme que diz isso? Eu espero que ele vai realmente reduzir o volume Que vai ajudar na definição E eu imagino que ele vai deixar um efeito molhado Não sei Lendo aqui eu imagino que ele vai dar esse efeito Ele não é um creme liberado E o pH dele é 4,5 Uma coisa Ele tem 150 gramas Vamos ver aí, né? Porque eu acho pouco Eu gosto de creme que vem em boa quantidade Porque a gente sabe o quanto a gente gasta produto, né? Mas vamos ver aí se ele rende ou não E eu também não sei se o Abistratos tem potes maiores Provavelmente deve ter Se sim, me contem aqui nos comentários Ou me contando aí também Então vamos lá Vou começar o rifando um pouco de água Vamos ver como que é a consistência Tem uma consistência mais firme Não sei se eu gosto do cheiro Vou fazer a minha finalização normal Aplicando creme, mecha por mecha Bem de boas Gente, eu não sinto que ele é um creme que rende Eu comecei pegando pouco Mas agora eu tô tendo que aplicar mais Porque senão eu sinto que o cabelo fica meio que inchado, sabe? Mas vamos ver, vamos ver Mas só pra avisar mesmo Que eu tô aplicando uma boa quantidade de produto Até eu sentir que o cabelo absorve bem, sabe? Mas o cabelo tá ficando num brilho É tipo, isso aqui por mecha, sabe? Se bem que assim, eu tô pegando mechas grandes, ó Enquanto eu tô aplicando aqui o creme Eu tô pensando, gente Anos atrás, né? Tipo assim, quando eu ainda nem tinha passado pela transição Quando eu usava o cabelo natural Mas não gostava do meu cabelo natural Como seria bom se a gente soubesse o que é fitagem O que é passar o creme mecha por mecha Eu nunca faria isso daqui, ó No meu cabelo Tipo, aplicar uma boa quantidade de creme Mecha por mecha Aí o cabelo não definia, né? Assim, não ficava com uma finalização legal Porque na verdade eu nem finalizava direito Eu só aplicava um pouquinho de creme De forma geral Dava uma desembaraçada E pronto, sabe? Não tinha nada demais Eu lembro que eu não gostava de fazer hidratação no cabelo Quando minha mãe ia fazer hidratação Eu ficava tipo, que saco Quero que acaba logo, sabe? Porque eu não conseguia ver muita diferença na hidratação Como a gente não sabia finalizar Não valorizava muito, sabe? As hidratações que a gente fazia e tal Enfim, meu cabelo tá muito cheiroso O cheiro do condicionador, da máscara, do shampoo Deixou meu cabelo muito cheiroso Gente, eu vou acabar com o creme Tomara que dê pra finalizar Vamos ver se vai dar mesmo O creme caiu no chão Quebrou a tampinha Ai, gente, eu sou mestre em fazer essas coisas Não, mas dá pra tampar ainda Mas fica solta Prontinho O creme é aplicado em todo o cabelo O que eu consegui perceber agora Que o cabelo está com muito brilho Parece que vai ser um creme mais de reconstrução mesmo, né? Tem o tutano e tal Sobrou produto aqui sim Mas usei muito, muito mais da metade Assim, acho que tem só uma rapinha aqui Talvez daria pra fazer mais uma finalização Mas não tão caprichada, assim É isso, vamos ver aí como o cabelo vai ficar Quando secar Vou esperar e já volto Voltei, gente Olhem só como eu estou maquiada Tava gravando um videozinho aqui pro GTV Seguinte, o meu cabelo já tá quase 100% seco E está num brilho espetacular Eu tô completamente chocada E assim, eu achei que o creme deu uma definição Eu tô correndo porque daqui a pouco eu tenho uma live Eu preciso correr Eu achei que o meu cabelo ficou com uns cachos bem pequenininhos, sabe? É como se o creme tivesse deixado os cachos bem formadinhos, sabe? Bem pequenininhos Então realmente achei que definiu muito Eu acho que eu poderia ter aplicado um pouco menos Talvez se eu tivesse aplicado menos O cabelo ficaria com um pouco mais de volume Mas não ficaria transferindo na mão igual tá, sabe? Quando eu passo assim a mão Eu sinto transferindo um óleo, sabe? Colheu, como de costume Mas agora eu vou secar ele com secador E já volto pra mostrar pra vocês o resultado Falar o que é que eu achei Se valeu a pena ou não esse creme de pentear Enfim, já volto Gente, eu estou chocada com esse creme de pentear Eu gostei demais, 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 demais É um brilho surreal, gente Eu bati secador E ele continua super definido Assim, eu não baguncei muito ele, sabe? Pra dar volume Eu só fui batendo o secador desencolhendo mesmo Mas mesmo assim Ele está muito definido Muito brilhoso Eu tô apaixonada E aí é que vem a questão, né? Apenas 150 gramas de creme Aí eu não estava conformada com isso Porque eu gostei muito do creme Aí eu fui e dei uma pesquisada aqui E eu vi A Bistratus lançou depois esse creme, né? Na versão de 500ml Então, já achei aí um ponto super positivo Ele continua transferindo um pouquinho Mas não é muito É bem pouquinho mesmo É coisa que assim Até amanhã o cabelo já sugou tudo, sabe? Já parou de transferir Eu acho que era só aplicar um pouquinho menos de produto E eu tô apaixonada Eu amei Muito brilho, muita definição Mas ao mesmo tempo deu pra desencolher Deu pra ativar um pouquinho mais de volume aí Que eu gosto E olhem só Essa parte aqui de trás Que é muito difícil de definir, né? Mais porosa O cacho ficou bem definidinho Ó Então, de todos os produtos da linha O meu favorito foi o creme de pentear Com certeza Mas me contem aí nos comentários Você já testou algum desses produtos? Você gosta do creme de pentear? Deu certo no seu cabelo assim como deu certo no meu? Qual que é o seu favorito Desses que eu falei aqui? E fala também qual o seu tipo de cabelo, tá? Que isso influencia bastante Então vamos aos comentários aqui pra interagir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau!